De volta em Identidade Geral, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu aguardo a sua participação aí através das nossas redes sociais. O próximo convidado de hoje foi analista da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, que foi criada em 1999 para assessorar a Presidência da República com informações e também para proteger o país de ameaças e até ajudar o Estado a combater a corrupção. No entanto, suas experiências pelo nosso serviço de inteligência mostram que existe ainda muito trabalho pela frente. Eu converso agora com o Tenente-Coronel André Soares. André, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer em conhecê-lo. Obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui. Por favor, fica à vontade. André, como eu ia dizendo então, você é Tenente-Coronel do Exército, já trabalhava no Centro de Inteligência do Exército, o CIE, servindo a Presidência da República e prestava serviços na ABIN. Por que você aceitou esse trabalho de ser um analista de informações, um agente da ABIN? Então, muito obrigado pelo convite. E o que me motivou a aceitar o convite para servir na ABIN é que toda a minha carreira no Exército foi dedicada à inteligência. Eu tenho praticamente 30 anos de serviços secretos e, inevitavelmente, nessa minha trajetória, obrigatoriamente eu teria que passar pela Agência Brasileira de Inteligência. E isso ocorreu mais ou menos por volta de 2002, quando eu recebi um convite da Presidência da República. Então, é importante deixar claro que eu servia na Presidência da República como oficial de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional. E fui designado para servir, prestar serviços na Agência Brasileira de Inteligência. Você, no título do livro, o livro que você escreveu, aliás, você está até com... Deixa eu mostrar aqui o seu livro. Olha, esse aqui é o livro do André Soares. A gente está mostrando aqui para você. Exagente e abre a Caixa Preta da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Aí, André, você usa o título Caixa Preta. Por que? Por que Caixa Preta descreve bem a ABIN? Porque a Agência Brasileira de Inteligência, ela está totalmente fora do controle do Estado Democrático de Direito desse país. Se existe uma instituição que está acima da lei nesse país, chama-se Agência Brasileira de Inteligência. Eu até aproveito a oportunidade, porque o país está vivendo uma situação de corrupção sem precedentes na história. E eu posso adiantar, e esse livro confirma com provas documentais cabais da própria ABIN. Quando se investigar a ABIN, os ilícitos que ela vem cometendo, aí sim o país vai se dar conta do estado de corrupção que estamos vivendo. André, a gente está falando aqui ABIN, ABIN, ABIN. Eu tenho a impressão que grande parte da população brasileira nem sabe que a ABIN existe, ou quais são os trabalhos que ela desenvolve, a quem ela serve. Talvez fosse até interessante a gente explicar isso. O que vem a ser a ABIN, esse organismo que você está dizendo que está acima da lei, está acima da presidência da república, certo? Antes da ABIN, existia o Serviço Nacional de Informações. Muitos já ouviram falar, o temido SNI. Existia o SNI e o CISNI, que é o Sistema Nacional de Informações. Quando o presidente Collor assumiu a presidência da república, a sua primeira medida foi acabar com a SNI. Isso se deu em 1990. E nós vivemos um interregno, ou seja, um intervalo de 1990 até 1999, que foi, como você disse, a data de criação da ABIN. A ABIN foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso. E é importante lembrar que no SNI, um dos principais mentores e criadores do SNI foi um general do Exército chamado Golbery do Conte Silva. Ele foi o principal criador do SNI. E palavras textuais do general Golbery, posteriormente, porque o SNI sofreu uma grande degenerescência, ele disse, não imaginei que havia criado um monstro. Porque foi isso que o SNI se tornou. E é isso que a ABIN é hoje. Com uma diferença ainda pior. Porque o SNI ainda foi, sim, um Serviço Nacional de Informações eficiente. Coisa que a ABIN nunca foi. Isso que eu estou dizendo é muito assustador. Eu percebo isso com todo mundo que eu converso. E esse livro contém não apenas as histórias, mas as provas cabais de tudo isso que eu estou te falando. Você acha que hoje a ABIN não tem cumprido esse propósito para o qual ela foi criada? Para o qual ela foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso? Não, ela não cumpre. E mais, a ABIN se tornou um problema. Que, infelizmente, no discurso oficial dos nossos governantes, não é repassado à sociedade. Agora, a gente teve recentemente o ataque terrorista à cidade de Paris. Então, isso chocou o mundo. Todo mundo muito assustado com o Estado Islâmico e como o terrorismo tem tomado conta do mundo. A gente sabe que parte do trabalho da ABIN é fazer com esse trabalho de contra-inteligência. Então, monitorando possíveis terroristas, monitorando essa questão toda que vem invadindo o mundo. É por isso que talvez a gente não tenha tido um ataque terrorista? Talvez a ABIN esteja trabalhando em prol dessa proteção do país? Essa sua pergunta, eu agradeço tremendamente essa pergunta que você me faz. Qual o discurso oficial da ABIN, que é reproduzido pelos nossos governantes? Que o nosso país está protegido contra o terrorismo internacional, contra o Estado Islâmico. Isso não é verdade. Infelizmente, isso não é verdade. Isso é difícil até alguém acreditar que algum país, alguma nação esteja protegida 100% do Estado Islâmico. É muito inocente pensar nisso. Agora, realmente a gente não sofreu nenhum ataque até hoje. E se eu disser a você que já sofremos? O Brasil já sofreu mais de um atentado, sendo que um deles foi uma ação terrorista. Vocês se recordam do massacre da escola do Realengo, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2011? Sim. Em que um lobo solitário invadiu aquela escola e matou 12 crianças, deixou várias pessoas feridas? A ABIN foi a primeira a sair rapidamente dos meios de comunicação, dizendo que aquilo foi um acidente, foi uma questão de segurança pública. Aquele caso foi um caso clássico de terrorismo. Eu fiz questão de registrar três capítulos sobre o terrorismo para demonstrar que é uma inverdade quando a ABIN fala que nós não temos células terroristas no Brasil. Temos células terroristas no Brasil. Temos lobos solitários no Brasil. E eu conto um caso, com as devidas ressalvas, em que eu tive um contato pessoal com o terrorista. Eu descrevo, inclusive, os detalhes operacionais de como isso se deu. E esse contato que eu tive com um terrorista internacional não foi com um terrorista de nível baixo ou nível médio. Isso trabalhando na ABIN? Eu não posso dizer em que contexto aconteceu, por questões de segurança. Tanto que eu registro isso no livro. Uma coisinha para eu entender, André. Você não está me contando por uma questão de segurança e isso também não está contado no livro? Está. Algumas questões estão, outras não. Mas e no livro não é uma quebra dessa possível segurança contar esse tipo de coisa? Eu posso agradecer a você que não há nenhuma ilicitude cometida por mim ou por Claudio Tonholli com relação a essa pergunta que você fez, que basicamente seria vazamento de informação sigilosa. Vazamento de informação sigilosa é crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Esse ilícito não existe no livro. Tudo que está registrado aí, inclusive os documentos da ABIN, não são sigilosos. São documentos que estão disponíveis para quem tiver interesse em ter acesso. São documentos ostensivos. Esse cuidado nós tivemos. Eu e Claudio Tonholli. Não há um documento sigiloso nesse livro. Embora os documentos que estão aí são muito graves porque tratam de ilícitos cometidos pela direção geral da Agência Brasileira de Inteligência. Ok. E eu vou aproveitar a questão do terrorismo e reportar o que o livro traz um capítulo sobre uma operação de contra-terrorismo da ABIN. realizada pela ABIN e que é um pecado mortal em termos de serviço de inteligência, a forma como a ABIN estava conduzindo essa operação. Só para colocar a ideia geral, essa operação da ABIN estava buscando um alvo da Al-Qaeda no Brasil. E, por meio de seus agentes, estavam tentando fazer uma infiltração para alcançar esse líder da Al-Qaeda no Brasil. Ok. Só que os procedimentos que foram adotados pela ABIN nessa operação foram totalmente ilícitos. Por quê? Porque contrariam a lei. E as operações de inteligência em qualquer serviço secreto do mundo devem seguir o seu ordenamento jurídico. Mas de que forma, André, isso aconteceu? Por exemplo, com relação ao emprego de verba sigilosa. Todo mundo já ouviu falar da chamada verba secreta, dos serviços secretos. O desvio de verba secreta no serviço secreto no Brasil é o crime perfeito. Agora, por que isso acontece? Porque não são muitas pessoas que têm acesso a esse tipo de controle de documento financeiro. Exatamente. Inclusive, no capítulo, eu ensino como fazer desvio de verba secreta no serviço secreto. E por que isso acontece? Porque não há controle algum sobre a ABIN ou sobre o serviço secreto no Brasil. Agora, tudo bem, não existe controle a ABIN e o serviço secreto. E isso acaba proporcionando, talvez, uma possibilidade de corrupção, como você está afirmando, de irregularidades, como você está afirmando. Agora, seria muito complicado também um processo diferente, né, André? Porque se todo mundo tem acesso, se muitas pessoas têm o controle de uma agência de inteligência como a ABIN, ela perde o propósito. Não estou correto também? Nem tanto. O quanto mais sensível for uma instituição, mais controle ela deve ter. Eu vou te fazer uma pergunta e faço também a todos os ouvintes, os telespectadores. Você sabe o que existe na ABIN ou nos demais serviços secretos a seu respeito? A seu respeito? Daqui a pouco eu quero até te perguntar sobre... Você falou a meu respeito, né, eu fiquei pensando. Quero te perguntar sobre a operação, a operação mídia, né, que foi criada pelo governo Lula e ela fiscalizava os jornalistas. Eu tenho que fazer uma paradinha para o intervalo. Na volta, o Tenente Coronel André Soares continua conversando com a gente, revelando casos que marcaram a ABIN. Como a operação mídia que eu citei aqui, a operação Satyagraha, o Identidade Geral volta num instante. Até já.